isso vai enrola agora isso e parabéns e aí faz assim ó enrola vai 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 enrola aqui enrola vai aperta 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 assim com a moncinha isso vai agora coloca aqui dentro vai pronto agora pega a banana vai enrola a banana enrola bota isso isso ai que bonito papai ele enrola de tudo aperta bem aperta isso aperta até ficar grudado e aí 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 e aí